Pessoal, vou tentar fazer, vou ligar para o patrão agora. Está chamando. Oi patrão, sou eu de novo. Eu perdi um negócio do caminhão aqui. Eu digo, o que eu perdi? Então eu digo, eu já perdi tampa de interclima, né? Perdi. Já perdi step, já perdi cubo, já perdi um monte de coisa, né patrão? Faz parte, caminhão assim mesmo, caminhão assim mesmo. Só falta eu perder a carretinha de trás. É, agora não falta mais. Patrão, se eu estou falando sério, eu perdi muito longe para trás. Ah, parece que dá 250 quilômetros onde ela ficou, os caras estão falando no rádio aqui. Pessoal, vou tentar fazer, vou ligar para o patrão agora. Está chamando. Oi patrão, sou eu de novo. Eu perdi um negócio do caminhão aqui. Eu digo, o que eu perdi? Então eu digo, eu já perdi tampa de interclima, né? Perdi. Já perdi step, já perdi cubo, já perdi um monte de coisa, né patrão? É, faz parte, caminhão assim mesmo, caminhão assim mesmo. Só falta eu perder a carretinha de trás. É, agora não falta mais. Patrão, se eu estou falando sério, eu perdi muito, muito longe para trás. Ah, parece que dá 250 quilômetros onde ela ficou, os caras estão falando no rádio aqui. Patrão. 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 Obrigado.